Vamos lá, Gui, segura! Três batidas no meu ouvido Quando vier um bandido Falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo Falou, perdeu, eu disse, eu perdi mesmo Destrave Foi o grande amor da minha vida Mude pra Vivo Fibra e assista lives de streaming sem travar e com ultra velocidade Quando vier um bandido